Oi Vizes, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais um vídeo deste canal Já coloquei aqui ó, minha roupa de faxina Porque hoje é dia de limpar essa cozinha E a gente vai, acho que passar talvez o final de semana fora E não tem nada melhor na vida De quando você voltar pra casa cansada Você tem aí a sua casa limpinha, né? Então eu vou dar um jeitinho nessa cozinha aqui por hora Se der tempo eu dou mais um jeitinho no banheiro Uma organizada na sala pra deixar tudo certinho Pro final de semana e pra quando a gente voltar também Tá uma bagunça aqui, como vocês podem ver Tem uma loucinha ali na pia, o fogão tá sujo Eu nem almoço ainda Vou preparar meu almoço e é isso Vou arrumar tudo aqui e vou levar vocês comigo Música E se você quiser ganhar tempo aí na limpeza, na faxina da cozinha Enfim, da sua casa como um todo Já se inscreve nesse canal Ativa o sininho Porque é o seguinte Aqui eu trago pra vocês várias facilidades do dia a dia Então vem ser minha vizinha Clica no botão aqui embaixo e se inscreve, tá bom? Música Já separei a roupa ali na máquina pra bater Enquanto bate tudo ali Eu vou dar um jeitinho aqui rapidinho na cozinha E aí eu já termino de bater a roupa A hora que terminar de bater a roupa eu já estendo tudo E assim eu vou otimizando o tempo, gente Não dá pra perder tempo não Então eu vou fazendo tudo aí rapidinho Vou emendando uma coisa na outra Pra no final de tudo tá tudo limpo Eu separei aqui as coisinhas que eu vou usar Que esse daqui são produtos que eu uso geralmente Geralmente pra limpar a cozinha Então tem o desencordurante Que eu uso bastante nessa parede aqui Principalmente pra poder tirar a gordura, né? Porque acaba por conta do fogão Acaba espirrando sempre alguma coisa ali na parede Tem também esse desinfetante da Omo Que é muito bom Eu recebi esse desinfetante há um tempo atrás E ele rende bastante, viu? E ele é bem cheirosinho Tem um cheiro bem gostoso Tem esse higienizador aqui da Sif também Com álcool Que eu uso mais pra finalizar depois Aqui tem esse lustramóveis multissuperfícies Que eu uso bastante também Principalmente no curritop pra dar brilho E depois na bancada eu vou mostrar pra vocês Que é ótimo usar isso daqui na bancada, viu, gente? Além dele meio que criar uma película, assim, de proteção Ele deixa com um brilho maravilhoso E tem essa misturinha aqui também Que é uma misturinha com água Óleo de peroba Detergente É uma mistura limpa vidros maravilhosa Inclusive tem vídeo aqui no canal Falando dela Eu vou deixar o card pra vocês É bem legal Isso aqui é o velho lisoforme de guerra, né? Que eu uso sempre Até por conta do cachorro, né? Que nós temos aqui E isso aqui, gente Queria falar pra vocês Isso tem um cheiro maravilhoso Que é um odorizador de ambientes Que é da Secar Ele é sensações Secar sensações Cerejeira de Kyoto Gente, é muito cheiroso isso aqui Muito cheiroso E agora eu já mostrei pra vocês Os produtos que eu uso Vou lá pra minha faxina Porque a vida tá dura aqui nessa cozinha Se tem uma coisa que me faz falta nessa cozinha É uma lava-louças Quando nós planejamos os móveis Não deixamos espaço pra ela E agora precisa ser bem pensada Pra que a gente não perca os espaços de armazenamento Mas ela chegará em breve E eu não precisarei mais Ficar fazendo esses vídeos lavando louça Porque, olha, gente Se tem uma coisa que faz a gente perder tempo nessa vida É ter que ficar lavando louça E aí Se inscreva no canal. 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 Sempre faço questão de lavar bem a pia, esfregar bastante essa parte, principalmente porque é a parte que fica o escorredor. Então, eu gosto de esfregar bastante aí. E pra secar, eu resolvi usar o mini mop. Esse mini mop, ele é muito eficiente, porque ele seca muito bem a pia, sem deixar nenhum resíduo e facilita muito o trabalho de casa no dia a dia. O aspirador vertical é um dos itens que tem me ajudado bastante aí na limpeza da casa. Ele tem uma autonomia de 45 minutos e me proporciona limpar a casa inteira com ele. Então, claramente, vale muito a pena. E eu tô adorando, porque ele é sem fio. Então, dá pra sair andando com ele sem enroscar nas coisas e sem ter aquele fio te limitando e você ter que ficar trocando de tomada toda hora. Bom, quase tudo finalizado. Eu fui ali pegar meus tapetinhos, que estão bem finos. Vou passar um mop aqui rapidinho, um mop spray. E aí, vou finalizar essa cozinha com vocês. E vocês viram, né? Rapidinho eu faço tudo com os produtos certos, sem muita invenção. Eu faço tudo, ponho tudo no lugar. E sempre pra finalizar, eu gosto de usar esse lustramóvel, multi-superfícies. Porque, como eu falei pra vocês no início do vídeo, ele dá um brilho incrível no cooktop de indução. E deixa a minha bancada simplesmente com cara de nova, totalmente espelhada. Então, eu não abro mão de passar ele a cada faxina. Porque, gente, no final, olha só esse brilho. Música 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 Bom, finalmente. Depois de cinco anos, eu coloquei um LED nessa cozinha, gente. Olha só. Ficou lindo, né? Eu contornei ali e tal. Contornei aqui também, porque como aqui não é reto, né? Então, eu precisei dar essa contornada aí pra poder pegar tudo. E foi até ali na ponta. Ficou bem legal. Ficou bem legal. Eu adorei. Eu vou fechar a cortina ali pra vocês verem melhor. E coloquei sozinha, tá? Ah, e coloquei aqui também, gente, ó. Uma tomada inteligente. Porque não dá pra eu ficar... Como ele não tem interruptor, que eu errei nisso, né? Porque eu deveria ter pegou um com o interruptor. Mas como ele não tem interruptor, eu... Não dá pra ficar afastando toda hora a geladeira, todo dia, né? Pra ligar e desligar. Então, eu coloquei a tomada inteligente e aí eu vou ligar e desligar ele pela Alexa. Vai ser... Vai ficar bem legal. Bem mais fácil. Olha só. Eu baixei a persiana ali. E olha que coisa mais linda que ficou, gente. Adorei. E é bem fácil de colocar, viu? Eu comprei o LED já com a fonte. Comprei a fita dupla face, porque a dupla face que vem nele não achei muito segura. Então, eu peguei uma outra e coloquei ali. Depois é só você fazer o recorte certinho no LED que ele tem a indicação de onde recorta. Então, é bem fácil de fazer. Qualquer um pode fazer em casa mesmo. Olha só que lindo ficou. Finalmente terminei de arrumar essa cozinha. O Anderson chegou aqui. Eu precisei dar uma paradinha pra resolver umas coisas com ele. Mas, voltei aqui pra me despedir de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. De ter me acompanhado aí nessa faxina da cozinha. Todos os produtos que eu usei aqui, eu vou deixar o link na descrição. Principalmente a escova giratória, o mop e tal. Que são coisas que vão ajudar vocês ainda na faxina de vocês no dia a dia também. Muito obrigada por me acompanharem até aqui. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.